bom dia pessoal beleza estamos aqui pessoal na oficina rocha na oficina do meu amigo aonde eu sempre venho falando no canal é aonde que eu sempre pensa a preferência dos amigos caso venha passando aqui nessa rodovia mg202 aqui sentido em topes são francisco em urucu e nas gerais onde está localizado a oficina pessoal aonde agora não conhecer nosso amigo o elito o elito rocha um parceiro aí um companheiro do canal e que ele vem sempre nos prestigiano não só na live nos comentários é uma pessoa que eu tenho o maior respeito por ele né pessoa pessoa profissão mecânica e na onde que eu com ele que eu tive muitas dúvidas da devine também e outras coisas que ele que é necessário bom dia o elito também parceiro beleza parceiro só na luta ah não pode parar né tocando o amortecedor do golzinho aqui o amortecedor já trouxe alguma coisa assim o amortecedor me misturou está deixar o nosso aqui é só Deus para ter misericórdia de nós né o elito eu sempre eu sempre assim falo da oficina sua que falo do seu trabalho porque sempre eu digo responsabilidade ética na profissão e boa qualidade e bom atendimento ou eu tô errado verdade tem que ter coisa tem que ter qualidade e atitude no serviço né para ficar bom para o freguês voltar de novo precisar qualquer coisa estamos aqui de novo para o freguês precisar de nós estamos aqui dispostos para ele né a oficina sua suas aqui hoje aqui é vocês é família ou cada um tem sua particularidade nessa oficina família é meu pai meu irmão você pode falar o nome deles porque você sabe o pessoal é o gesto meu cunhado Filipe meu cunhado também rodrigo meu irmão e meu pai minha cunhada é família graças a Deus e você que é o Elton Rocha aí que é o companheiro do canal é a chamada do canal é tua aí você tá esquecendo verdade deixa eu te fazer uma pergunta qual o que que você pode oferecer para uma pessoa viajando passar por aqui caso ele precise fazer um carro dele o que que a oficina tem para oferecer para um cliente nós temos peças é que a vez quebra o carro a gente tem a manutenção que a mecânica né manutenção temos uma lojinha de peça aqui escapamento tem óleo quase praticamente quase todo tipo de peça a gente tá tendo aqui por aqui em serviço e serviço de mecânica qual que você tem suspensão embreagem faz alinhamento alinhamento balanceamento e a gente vai fazer praticamente tudo né parece que parece que você tá montando na loja que loja que é Luelo eu tô pretendendo montar um acessório em parte elétrica né não sei da vontade de Deus mas acredito que é acessório em parte elétrica aquelas vai mudar ou não vai deixar a oficina rocha mesmo vai ser outro nome mas a gente vai estar mostrando a galera depois não vai o elo do bom trabalho para você está de parabéns pessoal esse é o elton mecânico ela é o companheiro que a gente sempre manda uns abraços aqui é por esse motivo tudo sim a gente ali né é o motivo é esse galera a gente trabalha com parceria na questão que eu tô mais o elo aqui que a gente tem que falar a verdade nesse canal que não tem mentira o elo quando você precisa de mim eu tô pronto te ajudar não tô e quando eu preciso de você você está pronto me ajudar nós somos parceiro é foi bem antes de nós de existir canal existe tudo né não foi de agora não foi lá de barreirinha fora eu rodava para lá eu tô precisando de fazer um serviço aqui eu vou dar você você me ajudava falou então parceiro muito obrigado fica com Deus viu estamos juntos ela se inscreve no canal ou você não é inscrito mas então pede o povo mas então pede o povo aí para escrever ou aí deve no canal dar o like Josué Josué ad-20 falou obrigado tá cedo E aí 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 difícil E aí E aí E aí eben E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí